Estamos de volta e a gente traz uma alternativa que tem ajudado no deslocamento na capital paraense. Dois universitários criaram um grupo e um aplicativo de mensagens para facilitar a mobilidade no transporte público. A comunicação entre eles ajuda a localização de linhas de ônibus nos bairros. E com isso, saber os horários e a saída do final da linha e onde o ônibus está passando durante o percurso ficou ainda mais fácil. Os perrengues dos usuários de transporte coletivo em Belém são muitos. O Lucas, que precisa do Pratinha UFPA para ir até a faculdade, já chegou a esperar pelo ônibus por mais de uma hora e meia. Geralmente o ônibus demora de 40 a uma hora. Nesse dia demorou uma hora e meia. Eu já estava para pegar outro ônibus. Eu tenho a opção de pegar dois ônibus, mas tem a questão da passagem, que não está barata. Então foi difícil nesse dia. Durante a pandemia, várias frotas de ônibus foram reduzidas e após o período pandêmico não foram repostas. A tecnologia veio para ajudar os paraenses no dia a dia cheio de perrengue e ônibus lotado. Porque sim, elas podem ter um uso positivo durante a nossa rotina. É tanta dificuldade para pegar um único ônibus na capital que universitários estão se organizando em grupos de aplicativo de mensagens para divulgar a movimentação do busão em tempo real. Partiu da necessidade de criar uma forma das pessoas saberem onde está o ônibus a qualquer momento. Porque o ônibus demora bastante. Em dias comuns, roda só quatro carros. Sábado, que às vezes tem período letivo na UFPA, é só dois. Então eu e uma colega minha que também estuda na UFPA no curso de odontologia, a gente criou esse grupo e divulgou nos nossos grupos da faculdade. E acabou crescendo bastante. Tanto que é o grupo com mais pessoas, pelo menos que eu tenho conhecimento. Estar no grupo facilita muito, porque os usuários mandam a localização em tempo real, que é uma opção. E com isso dá para se organizar melhor e preparar mais tranquilamente. No grupo de mensagens do Lucas, já são mais de 700 pessoas conectadas e muito bem informadas sobre o transporte coletivo. Um uso positivo das mídias sociais. Essa comunicação móvel realmente cada vez mais tem sido utilizada e ela traz muitos benefícios, principalmente quando a gente pensa nessa comunicação e mobilidade, né? das pessoas transitando pelas ruas, pelo espaço urbano e podendo se comunicar e trocar informações sobre essa mobilidade. Então, vamos lá.